O depositado, elas apagavam a publicação, olha só. Marcela Dias e Raulinda Fernandes, de 37 anos, foram presas suspeitas de estelionato. De acordo com a Polícia Civil, elas iam até as agências de veículos, tiravam foto dos caminhões e anunciavam em uma página de compra e venda. Quando as vítimas faziam a transferência do dinheiro, elas apagavam as publicações. As vítimas entravam em contato, elas forneciam, falavam, o veículo se encontra na agência tal, você pode ir lá, mas não conte para o pado proprietário da agência que nós estamos fazendo essa negociação. As vítimas compareciam nas agências, realmente os carros existiam, depois disso era feita uma negociação, as vítimas depositavam um valor. As mulheres foram presas em uma agência bancária em Araújos, após uma delas tentar sacar o dinheiro depositado por uma vítima de Cuiabá, no Mato Grosso. De acordo com a Polícia Civil, as mulheres integram uma quadrilha de estelionatários que atuam em vários estados do país e pelo menos duas vítimas caíram no golpe. Segundo a Polícia Militar, as suspeitas já têm passagens. As duas têm passagens pela polícia, pelo tráfico de drogas, já foram presas em data anterior e acredita-se também na participação delas no mês passado em um outro golpe, em um outro golpe semelhante, onde também havia sido feita uma transferência num valor muito alto na conta da autora. As pessoas, ao comprar, adquirirem veículos ou outros bens, elas têm que checar a origem, o estabelecimento, não fazer nenhum depósito antes, prévio, para não caírem nesse tipo de golpe, que infelizmente tem crescido nos últimos meses. Ô, gente, eu há pouco tempo atrás, eu fui, não vou nem falar concessionária, eu fui na concessionária trocar meu carro, aí cheguei lá e o carro me disse, você está afim de comprar o carro? Eu estou. Você poder garantir o carro, que ele está à venda aqui para todo mundo, tem que depositar mil reais. Mas é uma concessionária aberta, todo mundo passa, todo mundo vê, todo mundo sabe, eu saí de lá com o recibo. Agora, pela internet, outro meu querido amigo Tiago, você, Tiago, quase caiu num golpe aí? Foi você mesmo? Pois é, Tiago anunciou num determinado site de compra e venda. Meu querido Tiago, o Tiago é o nosso operador de áudio aqui, nosso chefão. Anúncio fez um anúncio no site de venda, não vou falar o nome do site, porque eu não tenho culpa nenhuma. Rapaz, com poucos minutos, o Tiago fez um anúncio num determinado item, vem uma mensagem, ó, se precisa mandar sua senha, porque houve uma invasão. Nada, rapaz, o cara se querendo dar pernada no Tiago. Então, gente, pelo amor de Deus, não façam movimentos que não sejam aqueles normais, regulares, porque senão, você vai pagar de bobo e vai perder dinheiro. Como disse muito bem a autoridade ali, não existe, ah, deposita aqui 50%, deposita 10%, não existe isso mais não, gente. É compra física, carro, é compra na loja. Ah, não tem que pagar, porque a empresa, não existe isso não. Esquece isso, tá? Se você falar, se alguém falar com vocês, liga pra nós aqui, que nós vamos lá fazer a gravação da matéria com ele. Que papo é esse de ligar pra tia, pro Ti lá e falar que tem que pagar alguma coisa adiantada? Que história é essa? Manda pra nós aqui, que a equipe nossa vai até lá. Os bandidos não perdoam nem as igrejas. Um homem invadiu e arrombou 10 cofres do dinheiro de doações. Câmeras de segurança flagraram a...